Música Certa vez um rei ordenou a seus três ministros que pegassem uma sacola a cada um e fossem para a floresta e enchessem a sacola com frutas. O primeiro ministro avaliou que já estava na época da colheita das frutas e ele deveria garantir as melhores frutas em sua sacola. O segundo ministro, considerando-se muito ocupado, ele não pôde examinar muito bem e colheu tudo que pôde com suas mãos. Assim sua bolsa ficou cheia com uma mistura de frutas boas e podres. O terceiro ministro considerou que o rei veria apenas externamente, ele não iria se preocupar muito, afinal de contas era um rei. E por isso ele encheu o saco apenas com folhas secas e poeira. Todos os três ministros chegaram ao palácio com suas sacolas cheias e avisaram ao rei que eles haviam seguido suas ordens. O rei, sem querer ver o que havia nas sacolas, ordenou aos seus guardas que os três fossem presos imediatamente. O primeiro ministro, que havia pegado boas frutas, passou três meses na cadeia comendo aquelas frutas que ele havia coletado. O segundo ministro sobreviveu por algum tempo com aquelas frutas em sua sacola e depois desenvolveu muitas doenças com aquelas frutas podres que ele havia coletado. E o terceiro ministro, que havia coletado somente folhas secas, não tinha nada para comer e logo ele faleceu. Nessa história entendemos que o sofrimento e as consequências relativas a nossas próprias atividades. Todos sofrerão as próprias reações dos seus karmas e é por isso que temos que fazer todas as atividades com muito cuidado e esmero.